A importância das bibliotecas comunitárias foi um dos temas centrais do seminário Prazer em Ler, apoiado pela Fundação Itaú Social. Na biblioteca comunitária, a pessoa acha alguém muito parecido com ela, fazendo a mediação de leitura. Então, desconstrói aquela ideia de que leitura é para poucos, que aquilo não é para mim. E, muitas vezes, eles começam também a escrever as próprias histórias. Então, esse é um lugar muito especial por causa dessas características de proximidade, de pertencimento. Acho que é importante dizer que as bibliotecas comunitárias é diferente das outras bibliotecas, porque a gente, são bibliotecas ativas, são além do empréstimo de livro, a gente desenvolve ações na comunidade. É importante porque você vai conhecendo outras narrativas e daí você sabe a sua história, é de onde você veio, você tem conhecimento, você se empodera, você vira outra pessoa. E aí, eu tenho o Bernardo agora, ele tem seis meses e eu tenho que passar isso pra ele. E, desde agora, eu começo a ler pra ele e ele vai crescer dentro da biblioteca, vai ser um cara super incrível. Tá sendo muito inovador pra mim, né? Muito surpreendente também, carregado de muita emoção, né? Falas, assim, surpreendentes. E que reforça e remonta o papel da biblioteca comunitária, né? Pra formação de leitores, né? E a contribuição pra sociedade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Car